Então galera, olha só o que acabou de acontecer Olha o que a gente pegou Olha o que a gente pegou E aí Flakes? E aí Flakes? E aí Flakes? E aí? Hã? Se vocês não colocarem pra graça, vocês estão ferrados Flakes spaw a estratégia aqui Flakes Não subiu muito! Não subiu muito essa temporada, hein? Vamos começar então aqui Abriu seu áudio, galera Carta boa ou carta ruim? Carta ruim, carta ruim O que vai escolher vai ser o Biel? O Biel vai escolher O Biel vai escolher Ó Flakes, calma aí Flakes Epa, epa Clica no botão Calma aí, calma aí Beleza, Espírito de Fogo ou Bárbaro? Galera, saca só, o que que tá acontecendo? Eu fui fazer o meu vídeo de hoje abrindo o Bolo da Estratégia, beleza? Vai, vai, vai Espírito de Fogo Espírito de Fogo é bom, eu gosto Tá tudo nível máximo esse Escolhe coisa boa Escolhe essa coisa ruim Se lascou Vamos ser bonzinho com vocês Mas agora é arrendada Agora é patrulagem Agora é patrulagem Magoelétrico ou Spark? Magoelétrico ou Spark? Pega Spark! Pega Spark! Pega Spark! Vai pegar Spark! 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 Se lascou Vai quebrar a porta Pega o Spark Não Aqui também é importante Aqui já tá nível máximo Eu acho E como a gente pegou Spark Vamos ser bonzinho Vamos ser bonzinho Vamos dar um caçadorzinho aqui pro Flex Caçador Vai lá Aaaaaaaaaaah Eu queria o Valeão Eu queria o Valeão Eu queria o Valeão Vai o Valeão Vai o Valeão Vai o Valeão Flex, não fica bravo com a gente cara Somos todos amigos Spark! 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 Cala a gente que vem aqui Eeee cara Spark! 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 Olha quantos Sparks você tem aqui agora. Tá cheio de Sparks. Nível máximo. É bom que esteja gravando, hein? Qual que é o meu medo? O meu medo não é deles escolherem a carta errada. A gente não tá gravando. Tá gravando, beleza. O que vocês pegaram? SPARK! 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 Eu vou lá ver a gravação agora só pra descobrir o que eles pegaram, tá? E o vídeo vai continuar. Beleza? O que vocês queriam falar sobre isso? Não sei. Perde a arena já. Fala pra galera. Como é deixar alguém sem jeito? Então, eu tô, né, cada dia me aperfeiçoando mais com esses jogadores profissionais. Com esses jogadores profissionais. Incrível. Não, ela não tá jogando, tá bom? Vamos lá, Bela, dá oi pra galera aí. Oi. Tá bom, já vamos pro vídeo de verdade, tá? Já volto. Agora, vamos lá, velho. O que que acontece? Como vocês viram, eles pegaram meu celular e abriram o meu balde estratégia. Por sorte, eles não abacalharam. Muito obrigado. É que eu pedi pra eles fazerem 5 minutos de silêncio, tá? Pode dar oi aqui, Tim, também pra galera. E aí, galera? E galera, saca só. A gente hoje... O vídeo vai ficar meio zoneado, eu confesso, porque a gente acabou de terminar a paródia que provavelmente vai sair amanhã no canal, beleza? Então, se vocês querem ver essa paródia, cara, deixa muito like aqui embaixo, que isso vai ser muito, muito da hora. E também se inscreve no canal, porque falta muito pouco pra gente chegar na marca dos 2 milhões de inscritos, beleza? Então, como eu falei, o vídeo de hoje vai ser meio zoneado, ainda mais que eles pegaram o meu baú, tá certo? Você já sabe o que a gente pegou? Na verdade, eu não vi. Eles me falaram que eles pegaram o Mago Elétrico, beleza? Então, eu vou confiar. Será? Porque eu não tô com tempo de ver a gravação. Se eu ver a gravação de panão pro Mago Elétrico, eu vou ficar muito chateado. O que veio mais? E a épica veio o que? A épica veio o caçador ou balão e a gente pegou o balão. Ah, beleza. Que? Isso é nível máximo, seu menino. Não, eu duvido, tá? Eu duvido. Depois eu vou ver a gravação, mas enfim. Vamos lá então, velho. Então, pro vídeo não ficar só nisso, eu quero usar hoje um deck muito da hora de golem, bruxa sombria, bandida e lenhador. Justamente porque eu mandei a bandida recentemente para o nível 4, beleza? Como resetou os troféus agora, eu imagino que não vai ser assim muito difícil. Caramba. Olha só, Otin. Pain Gaming. O cara do clã antigo do Otin. Nível 11, velho. Caramba, que sacanagem. Essa partida vai ser muita sacanagem, cara. Vou até assistir aqui com você. Pegar nível 11, não pode ficar aí do lado. O cara tá de balão, aparentemente, beleza? Vé, de onde você tira o cara que tá de balão? Não, balão não. É... Lava round. Olha só, calma aí. Calma aí. Pode ser de tudo. Dessa maneira a gente vai matar lápide também ali, as arqueiras dele. Ó, falei, tá bom? Caraca. Eu falei, o cara é bom, velho. Sou vidente, velho. Sou vidente, parceiro. Eu tava achando que era um deck de cemitério que eu vi. Será? Calma aí. Eu vou usar aqui a bandida para chamar a atenção do mega servo dele. Beleza. Beleza. A bandida não vai bater na torre. Mas agora está Everfim Under Control. O Zebizinho está de sacanagem. Boa, velho. Vai, 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 vai. O problema é que o rapaz tem mineiro, velho. Isso, sinceramente, não foi a melhor coisa do mundo, tá certo? Mas a partir do momento que eu pegar a minha vantagem elixir sobre ele, eu duvido ele conseguir parar. É tão previsível, né, cara? Tá muito estranho esse cara ter um lava round de mineiro. É verdade. É que, tipo, hoje a galera não costuma usar lava round com mineiro. Antigamente todo mundo usava. Era o melhor como de todos, né? Exatamente. Quando tinha o Giant Princess, você é louco. Tipo, o maior problema, na verdade, o que entrega deck de lava round hoje é lápide. Porque, tipo, além do Adriano, que é aquele deck de corredor com lápide... Ah, ninguém mais usa, né, mano? Ninguém mais usa lápide, tá ligado? Então acaba sendo muito, muito previsível. Ele jogou bola de fogo no coletor, então ele tirou um pouco da minha vantagem. Só que agora o que que acontece? O rapaz tá vindo de lava round na direção do golem. Tá muito ferrado. E ele joga só bola de fogo. Ou seja, eu não faço a menor ideia do que que ele vai usar pra aparecer combo. Eu só vou preparar aqui o pós em cima de tudo. Beleza, beleza. Um zapzinho. Nossa, mano! A gang dele é nível baixo, velho. Que sacanagem comigo. Mano, que sacanagem, velho. Pera, ele é nível 11, né? É nível 11, tá ligado? Tipo, isso não vai nem nada. Tá certo. E ele vai tentar... Tipo assim, que eu vou perder a torre? Comecinho de temporada é sempre assim, né? Mano, eu vou deixar ele levar a torre porque, tipo, não tem como ele parar o meu combo, tá ligado? Não tem como. Não tem o que ele possa fazer. E ainda eu vou ir pra três coroas em cima do rapaz, tá certo? Tipo, pode parecer que empatou, mas olha o custo de vida. Não, eu vou tacar avançado o golem. Eu posso tacar avançado. Tipo... Nossa, nem vejo. Você tá com trezeita de vida. Eu praticamente... Mano, é impossível ele parar isso. Pode em cima de tudo. E agora é só questão de tempo pra gente levar essa vitória pra casa, beleza? Três coroinhas básicas. Tipo, quando tu tá jogando de lava round, não compensa tu jogar o lava na direção do golem. Ainda mais quando o cara tem bruxa sombria. Tá bom? As chances da ruim é muito grande. E agora... O golem fica protegendo bruxa sombria. Um monte de morcego ali. Isso aí, Tim. Continua telando aqui. Aham. Flexport dando aula pros nível 11. Ninguém tá com nada, mano. Beleza, então, velho. Eu vou cantar o Américo do Beto Esportes. E vamos ver qual que é ele é nível 12. Cara, como é início de temporada, a gente só vai pegar a gente mais fraquinha. Tá certo? Vamos lá, Américo. Qual que é a tua, velho? Boa sorte. Olha, eu duvido você colocar o golem na ponte. Eu não, mano. Ô, calma lá. Não é porque o cara é nível 12 com goblin nível 12 que nós vamos zoar. Tá certo? Eu vou jogar aqui... Pera aí. Só quero ver o que ele vai usar. Ah, beleza. O meu maior medo, na verdade, ele tá usando morteirinho. Ele usou o quê? Ele usou os goblins? Ah, beleza. Beleza, beleza. O lenhador vai dar conta de counter ali o corredor dele. Eu espero que dê. Vai, vai, vai. Boa, beleza, velho. É. Não, tá bom pra caramba. Foi ruim pra caramba. Tá certo? Eu vou preparar o Zap, que se ele jogar o quê? Eita, mano, meu parceiro. Tá certo. Agora a gente vai com combo. Eu tá aqui um pouquinho mais avançado, só pra gente atrair a atenção da mosqueteira. Eu imagino que vai ser, sim, o suficiente. Eita, não tem bola de fogo, não tem bola de fogo, não jogou bola de fogo. Beleza. Estamos no jogo, jovem Atinho. E agora é só colocar essa bandidinha. Será que não compensa? Não, eu vou esperar um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou jogar aqui no cantinho, porque se ele tem, sei lá, uma bola de fogo, eu acabo me ferrando demais. Peque. Eita, olha a bola de fogo do rapaz. Ah, não dá nada, cara. Não vai dar nada. Nossa, Tim. Cara, vai ter que passar aí. Dá uma olhada nesse combo. Vai chegar nos dois lados. Agora, eu quero ver ele para isso. Tá ligado? É impossível, velho. Calma aí, pode, acima de tudo. Aqui não tem como mesmo. Não tem como, velho. É impossível, impossível, impossível. O lenhador vai explodir. Mano, já era, cara. Foi um prazer jogar com você. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Como está um pouco tarde, eu vou tentar agilizar, tá? E amanhã, velho, se prepara que é bem provável que saia a paródia. Desde que o seu editor consiga terminar. E valeu, beleza? Valeu, galera. Fiquem ligados na paródia que está realmente muito boa. Cenário perfeito, velho. Perfeito. Exatamente. Então, é nóis. Falou. Sabe o que vai ficar muito desconfortável? A Bela, quando eu descobri que ela apareceu ali no vídeo, o tempo inteiro. Olha ali. Ela apareceu o vídeo inteiro. Agora que eu... Eu não apareci, né? Não. A Bela, está o vídeo inteiro com a cabeça ali no... Valeu, galera. Quero as suplentes e fui.